É um profissional que acabou de se formar, que sai do campo dos estudos e vai para o campo da prática, embora continue estudante. Nesse momento, é algo assim, muito dramático, digamos, enfrentar o desafio de exercitar o papel médico sem poder errar para acertar, para não ser vítima das ações e responder por dano? Para nós, o certo é errar menos, porque está susceptível ao erro, é uma constante enquanto estivermos exercendo a profissão. Isso é básico, é racional. O que ocorre é que quando você está iniciando a profissão, a sua curva de aprendizado vai ser muito significativa e tem uma representação muito grande. Quem mais faz, erra menos, mas não está suscetível a errar também. Como também, quem pouco faz, também erra menos, porque, evidentemente, trabalha menos. Mas o grande impacto é justamente essa curva de aprendizado, porque podemos saber muita teoria e pouca prática, principalmente no exercício de profissões que dependem das mãos do cirurgião, certo? E por aí vai. Então, é justamente isso. O cirurgião, ele tem. Cirurgia no começo demorou mais, porque ele ainda não tem aquela habilidade. É uma experiência. Minha experiência, então tudo isso. Então, essa curva de aprendizado é significativa, onde os erros são mais frequentes. Muito obrigado, Antônio. Por favor.